E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Vídeo Eu ia fazer alguma coisa, mas esqueci Hoje vai ser segunda-feira, Rosane Mas é feriado! Mas não é, é só em São Paulo o feriado Fiquem com inveja Então vamos lá, Rosane, esse jogo aqui A gente é esse cara que é empreendedor Nós chamamos empreendedor, entendeu? Isso aqui são pessoas felizes Como assim empreendedor? É porque a gente vai fazer festas Organizador, entendeu? Aí o que a gente faz? Clicar no momento certo Ta entrando pessoas na nossa casa Quantas pessoas tem? Eu não entendi o que que é essas bolinhas Mas to clicando nas bolinhas Eita, eita, eita O que que tá acontecendo, Rosane? Não sei, 55 já Clica, balão, balão O que que tem no balão? Disco bol, ah gente, compra 50 Isso não é pessoas? Ou eu paguei com pessoas no meu disco bol? Você pagou com felicidade Drone Ok, tá Aham, é isso aí Aham, tá bom Isso aí Chegou o disco bol Não, chegou uma galera Não, pera, cadê meu disco bol? Ó, agora dá pra você melhorar o som Eu vou clicar aqui Por que que tá sem sol, Lucas? Ah, agora sim E é festa? O que que você tá ouvindo, Rosane? Eu quero ouvir Break Go Go Que que é isso? Combo, Rosane, combo? Agora a gente já pode comprar um caminhão Tá, que que é isso? Um tapete vermelho Red carpet Não, por que você não clicou aqui? Pra ver o que tinha Parivan Só custa 200 E ó, Rosane, agora Ó a nossa festa contar Já tem o tapete vermelho Falta a bebida Que pista Tá X6, Rosane Tô milionário, Rosane Tô milionário Você vai ficar aí dançando E eu vou ficar clicando É isso Eu trabalho e você curte a festa É Pera, o que tá acontecendo? Chegou pessoas É pessoas isso? Diamante Uhul Diamante Dá pra melhorar o som Tá, pera aí Não, vem pra ocupar Parivan Vou comprar a Parivan Collect quest A menor de 40 Vou comprar a Parivan Comprei a Parivan Fechei Aqui ó Nossa Top Nossa, agora sei Ficou top Ficou top? Ficou Nossa, melhorou o som Mudou, mudou, mudou A música faz sentido? Quando você clica Ela vai mudando Ó, o pessoal tá tweetando Sobre a nossa Pari, hein? Tão tweetando Vai bombar, então Hashtag RT Sabe uma coisa que eu tô percebendo, Rosane? Que? Eu só tô vendo as pessoas entrando Ninguém sai Ninguém sai Quantas pessoas devem ter dentro Dessa festa Ai, Lucas Você perdeu Pera Ó Ó Ó Ó, tá vendo? Tá chegando pessoas, ó Uh, best party, Eva Uh, best party O que que dá pra comprar? Uma bigger 320 Nossa, mas eu só tenho mil Uma bigger van Ó, não 4.800 Então eu vou ter que comprar mais som Pode E vou comprar mais Descomendos Que isso? Ah, pra você Uh, assiste A gente assiste A gente vai ganhar 3.000 moedas 3.600 moedas? Eu queria que a vida fosse assim, Rosane De clique, né? Não De Imagina que você vai Você vai comer Certo? Aí você chega lá no negócio Aí você não tem um dinheiro suficiente Aí o lugar fala assim Ah, não se preocupe Assistam a propaganda Aí você começa a assistir a propaganda Assim na fila Pronto, toma Você é folgado, hein? Mas eu vou trocar tipo Milk Shake Pra assistir propaganda Uhul E a gente ganhou ainda mais 108 pessoas A gente tá ganhando 4 pessoas por segundo E 3 pessoas por clique Pique party, Lucas É pique party O que você tá ficando aqui? Ah, eu posso comprar um DJ? Um DJ compra! Aê, agora vai bombar O DJ mudou a música? Não Ah, então eu comprei o DJ Mas eu tava com mais um pendrive Agora tem um Tem bateria Ué, mas é DJ ou é? Bem Comprei o DJ ou você comprou uma banda? Caramba, eu tô ganhando muito dinheiro por clique Você tá vendo isso? Ô, tá ficando boa a música, hein? Eu quero ouvir, Rosane Kiki Bem O que que é essas pessoas? Você clicou ali? Hein? Ô Clica aqui, ó A música tá meio merda ainda Ô Uma banda de garagem Comprei O que eu posso comprar mais? Deixa eu ver Não, aqui é muito caro Tá muito caro Mas eu posso comprar mais som Nossa, eu vou deixar a galera surda Pra que que serve isso aqui, ó? Ah, é pra mutar Chegou, chegou Aê Ué, cadê a banda? Eles tão lá dentro Tô retocando Nossa, a gente tá ganhando 60 pessoas por clique Começou a banda? Tá começando Tá uma bosta por enquanto Eu tô muito concentrado em apertar os botãozinhos Tá um combo de 8, Lucas? Eu tô vendo Por isso que eu tô muito concentrado 240 pessoas por clique Vou fazer combo de 10 Combo de 10 Combo de 10 X10, X10 Acho que tem que mutar a banda de garagem Nossa, Lucas Só mais um pouco Ó, mas a gente pode colocar luz Luz Bota a luz, bota a luz Mudou alguma coisa aqui fora? Não Mudou Ó Que isso? 27? Assiste, assiste a propaganda Por que que isso não acontece na vida, Rosane? Porque a vida não é um joguinho, né? Ou será que é? Que isso? Vou mutar todo e a gente vai escutar só esse Vamos fazer assim? 400 mil discobol lá dentro Ah, tá mudando o ritmo agora Quanto mais eu clico, mais o desespero me dá Porque a música fica uma bosta A gente precisa clicar Eu vou fazer uma coisa Clica, clica Vou fazer, vou fazer clicar Calma, calma Ué Boa lá, gente Agora a gente vai ganhar dinheiro Eu vou apertar aqui, ó É, muito bom, hein? Funcionou direitinho Tá de brincos com MyFace, mano Agora a mágica do dinheiro Ah Ô, você tá de brincadeira comigo Agora vai Aê Vai dar lé Vai bugar tudo Travou o jogo Vai de novo, de novo, de novo Injeção de dinheiro Ui, meu Deus 214 mil Jogo 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 Alô, alô, jogo 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 Jogo, jogo Alô, alô, jogo Travou o jogo Acho que tem que fazer pequenas vezes assim, Rosane Ah, você liga e desliga Aham As pessoas estão vindo com roupinha, ó De aniversário, ó Nossa, que hacker Quanto a gente precisava mesmo? 300 mil? É Rosane, vamos comprar Big Van Uma Big Van Ui, a limusine 15 milhões Ah, não, mas agora tá mais fácil Eu quero pegar esse aqui, ó Frequência Executor É, eu também Porque acho que vai melhorar o som Ui, que legal, ó 8 mil 8 mil por segundo Clique mais rápido do mundo Caramba, olha quanta gente Olha quanta gente Ó, pra onde tá então, tá, gente? Vai ter superlotação Superlotação, superlotação É a festa do casal de nerd Balada racial de nerd Ó, pessoas grandes É Você não tinha visto? Ô, Sasuke O Sasuke, eu vi o Sasuke Você viu o Sasuke? O Sasuke foi na nossa balada, Rosane Vamos ver a música Dinheiro, 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 dinheiro Nossa, olha como o dinheiro tá subindo mais rápido Nossa, aqui é em 2000 Fazer um milhão, um milhão, um milhão, um milhão Aê, cobertamos um milhão E agora, o que vai fazer a nossa balada? O que dá pra comprar com um milhão? Putz, mano Que? O próximo é poli dance? Que poli dance? Quede dance Poli dance? Rosane, no próximo? Yes, quinhões O quê? Quem era? Eu não vi Aqui, ó O quê? Nossa, que da hora Top, top Vamos ver quanto dinheiro vai dar pro segundo agora Nossa, ó, o que que é aquilo ali? Pessoas, pessoas Uhul Nossa, tá quase meio milhão já, Rosane Olha, os caras tão felizes que a gente tem videogame Um milhão Quanto custa? Só propaganda mágica Não, já tem Um milhão, ai, que compra Uhul O próximo, 3.5, beleza É neon, será? Ó, agora cada clique é 186 dinheiros, Rosane Ah, os caras caíram de paraquedas com o bolo na nossa festa Aê Eita Fogo O cara que engole fogo Uhul, mudou mais um pouquinho, hein Ô, vou falar uma coisa sobre isso aqui, Rosane O que? Ficou uma merda Queria mentir não, mas ficou uma bosta Ah, é, compra o martelo, ó lá Deixa eu ver uma coisa aqui, pera Não, limusine Olha, limusine 15 milhão Então, a gente pode comprar o que? O martelo agora O que é isso? Macaco Não gosto de colocar macaco na minha balada Eu não sei, né Eu acho que Não quero matar os animais, Rosane Olha os milhões subindo Rosane Olha como sobe os milhões, Rosane Dá pra comprar agulidor de fogo Ah, não, é 15 milhões Ah, é 15 milhões E agora, limusine Ou agulidor de fogo O que que a limusine faz? Hum, Rosane, agora Agulidor de fogo Agulidor de fogo Uhul Pera, para de clicar Deixa eu fazer uma coisa Ah, é 2 mil por clique agora 34 milhões E agora a gente vai até os 34 Sem parar, Rosane Nossa, o dinheiro tá subindo muito rápido Eu não sei como é que a gente não foi banido ainda do joguinho Pronto, Rosane, pronto, Rosane, pronto 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18... Nossa senhora tá muito rápido É O quê? Karaokê? Ah, mas correct A gente precisa de um karaokê na balade Oh стать Ai, ficou top Oh, dá de comprar limusine, hein Ai, limovan Nunca vi uma limovan Fantasma, Lucas Eu vi, Rosane Nossa, passou, né Passou Agora a gente vai pegar esses são top O que? 10, 11, 13, 16? Meu Deus, tá indo muito rápido. Tô imaginando o que que você... O que que tá acontecendo lá dentro, né? Tem um homem que engole fogo, tem um polidense. Aê! Aê! O que, viking? Não, Rosane, chega! A gente precisa de VKs Metal Band na nossa... Chega, Rosane, chega. Por favor, a gente precisa... Não, você tá muito rápido. Quebrou, Rosane, quebrou. Quebrou, quebrou. Quebrou! O teclado não funciona. Ah! Lucas, para de gravar. Quebrou, quebrou, quebrou. Galera, o vídeo vai terminando por aqui. O computador entrou em tilt. Deu tilt. Tá quebrando tudo. Ai! Galera, um beijo pra vocês que acompanham o Hacker aqui. A nossa balada deu problema. E a gente se vê. O vídeo que vem com o de hoje vem. Tchau! Tchau! O que aconteceu? Como que eu paro a gravação do áudio?